Oro inteiro trabalhando de office boy Pra no final do ano pagar de privar A galera toda junta sem camisa estuada No final do expediente eu encontro a coçada No final do expediente eu encontro em Trav Jinx Eu trouxe a linguiça, a torre espirro, a nota é sensação É delícia, coisa muito gostosa Embaldo do crente, essa magia é sedução A galera esfrega o pinto na dama da lutação A dama da lutação A dama da lutação A dama da lutação A galera toda junta na almeão do grude As poutrancas, a laflaria, espanjado, saúde O dia que grito eu não ligo se tem gente com asas Só encosta as cabeças e penso em lá em casa A dama da lutação 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 Obrigado.